A tensão entre os Estados Unidos e a China pode repercutir não só no mercado da soja, como tem sido falado, mas também no mercado de suínos. E o Brasil, será que ele pode se beneficiar dessa tensão? O Brasil que é um grande exportador de carne suína? Vamos saber disso com o João Pedro, que está aqui conosco. João, tudo bem? Bom dia, Zé Dan. Olha, quando a gente fala em alimentos do mundo, o Brasil sempre é o plano B de todo mundo, né? E a carne suína é um exemplo clássico disso. A China é um grande consumidor e grande produtor de carne suína. Talvez a metade da carne suína do mundo seja produzida na China. Só que hoje eles enfrentam dois tipos de problema na China. O primeiro grande problema deles é a questão ambiental. A grande produção de suínos na China fica na região leste da China, onde você tem uma concentração muito grande de pessoas. E a segunda questão é a água. A água, na criação do suíno, você depende muito de água, para limpeza, para isso e aquilo. E a água hoje é um bem raro na China. Então, está sendo disputado. O que está acontecendo na China hoje? Há uma pressão contra a questão ambiental, ou seja, tentando segurar a poluição, especialmente nessa região leste, que vai de Hong Kong até Beijing, passando por Xangai. E, de outro lado, a China, os Estados Unidos são um grande fornecedor para a China de carne suína. Então, o que aconteceu? Esse impasse, a China procura achar alternativas. Onde buscar mais carne suína? E buscar no Brasil. O Brasil tem todas as condições. E foi uma salvação da pátria. Por quê? Porque nós dependimos muito da Rússia. A Rússia joga pesada, a Rússia joga do pescoço para baixo a canela, ou seja, ela não respeita, ela tranca, ela tranca, fecha as importações, cria todo tipo de problema. E a Rússia, desde o ano passado, não está importando carnes do Brasil. Carnes, não só suíno, como também bovina e também com frango. O que aconteceu? A Rússia respondia por 40% das exportações do Brasil. O destino principal era a Rússia. E outros países que são grandes compradores do mercado internacional, como o Japão, Coreia do Sul, tinham restrições ao Brasil por questão da aftosa. Hoje, o Brasil, agora com certificado internacional que não tem aftosa no território brasileiro, apesar de nós continuarmos vacinando, já se abriu uma válvula de escape que é exportar via Santa Catarina, onde não tem aftosa e não se vacina. Então, Santa Catarina está entrando já no mercado japonês. Mas é um mercado que demora, você demora um certo tempo para conquistar. Com a saída da Rússia, criou um vácuo, ou seja, o Brasil teria que arrumar alguém para cumprir essas duzentas e poucas mil que eram destinadas à Rússia. A China está ocupando esse espaço. Se você pegar de janeiro a abril, o primeiro quadrimestre de 2018, aumentou 156% as exportações do Brasil para a China. Então, isso ajudou muito. E no caso de Hong Kong, aumentou mais de 50%, que também é China, mas é uma província independente, e é um grande entreposto de carnes na Ásia, é Hong Kong. Então, hoje, China e Hong Kong estão ocupando espaço que era da Rússia. Hoje, a metade das exportações do Brasil estão com destino a esses dois países. E a China importa alguma coisa próxima a mais de um milhão de toneladas de carne suína. A União Europeia abastece, vem dos Estados Unidos. Agora, nessa briga entre o Trump, com as decisões meio extemporâneas dele, meio malucas dele, é uma dúvida que tem a respeito de tarifação. Quanto que vai ser tarifado e quando que vai ser tarifada essa importação de carne suína dos Estados Unidos. Se acontecer realmente isso, o Brasil tem um espaço para crescer. Agora, o chinês tem 5 mil anos de comércio. Quando a gente fala negócio da China, é um negócio para o chinês, não é para nós, não. Mas o Brasil tem que estar apto a ocupar esse espaço, já que é um país que hoje o Brasil e a China têm duas economias complementares. O Brasil fornece alimentos, fornece petróleo e fornece minério de ferro para a China. E, em compensação, a China enche a gente de produtos eletrônicos. Hoje, há um detalhe interessante, quem acompanha o mercado internacional, um dos principais produtos que a China exporta para o Brasil hoje chama-se placa fotovoltaica. Eu estava olhando aqui no nosso prédio, no nosso prédio tem umas placas fotovoltaicas aqui em cima do prédio. Hoje, a China dominou esse mercado no mercado, no mundo inteiro. Algumas empresas americanas, outras alemãs que produziam, já tiveram que perder o espaço para o chinês. O chinês tem quantidade, tem preço e tem qualidade. Então, o Brasil e a China, quando falam em alimento, sempre o plano B para a China será o Brasil. João, normalmente o Ministério da Indústria e Comércio divulga o resultado da balança comercial. Na segunda-feira, ontem, isso não foi divulgado. Será que hoje saia o resultado de abril? De maio, né? Primeira semana de maio. Primeira semana de maio. Verdade, verdade. Primeira semana de maio. É possível que saia, Zé Dan, porque hoje eles têm o sistema todo informatizado, uma questão de processar essas informações, né? E era importante isso, porque a preocupação, quem está no setor e a gente que trabalha nessa área fica preocupado em relação ao fraco desempenho das carnes. Não foi só bovinas. É uma semana pequena também, né? Mas o valor diário é um fator importante, a gente chega a ver o quanto que está sendo exportado. É, o termômetro, porque o mês passado, em abril, foi um caos, né? Você, 70 mil toneladas de carne bovina é um absurdo, foi tão baixa as exportações que alguma coisa deve ter acontecido. Isso aí não tem ideia do que, a razão que aconteceu isso aí. Primeiro, a gente não conseguiu, até nós estávamos tentando falar com o pessoal da BIEC, para ver uma posição da BIEC, por que caiu uma queda tão significativa. Se é por questão de sanitárias, se é por questão de barreira comercial de alguns países, sei lá. Agora, hoje deve sair, possivelmente saia e estando saindo, é um assunto que nós temos que trazer aos nossos companheiros que estão nos assistindo, companheiros e companheiras, porque isso é importante. Nesse momento que você tem uma oferta de carne no Brasil, todas as carnes, frango, suíno e aves, é importante que a válvula de escape da exportação esteja aberta, para não haver derrubada de preço. Obrigado, João.